Fala pessoal, beleza? Olha só, eu estou aqui com esse iPhone 8 Plus atualizado no iOS 16 e estou vendo que tem algumas pessoas com dificuldade de colocar o papel de parede, de mudar o papel de parede aqui na tela bloqueada. Olha só, inclusive essa tela aqui está até com o efeito profundidade. Bom, não só este aparelho aqui eu estou testando, mas estou testando também o iPhone 8, que é bem parecido os dois, né? Então o iOS 16 funciona igual para os dois praticamente. Então o que está acontecendo? Tem muita gente tendo dificuldade de mudar o papel de parede quando a tela está bloqueada e eu vou te dar uma dica, né? Que seria o truque certo para você poder fazer de uma forma rápida e legal, tá? Você que não está conseguindo vai conseguir fazer e não vai ter mais dificuldade de fazer. Olha só, então você está aqui na tela de bloqueio, normalmente você segura a tela, foi o que foi ensinado e ele normalmente aparece. Neste caso aqui, o que acontece? Ele simplesmente dá uma tremidinha e não acontece. Então o que você tem que fazer? Você vai esperar a tremidinha, ó, tremeu, você solta e faz de novo. E aí ele vai pedir o seu Touch ID. E aí você põe o Touch ID e aí ele volta, vai para a tela para você escolher o seu papel de parede, o que você quer colocar, tá? Então o que acontece normalmente? Normalmente a gente vem aqui, segura, não funciona? A gente fala, ah, não está funcionando, né? Simplesmente desbloqueia o aparelho, né? Mas você pode fazer o seguinte, você fez a primeira vez, deu uma tremidinha, você solta, faz de novo. Ele vai pedir o Touch ID e é a base ali para você colocar o papel de parede, para entrar nas configurações. E aqui você escolhe o papel de parede que você quer. Ó, vou escolher esse aqui, ó. Pronto. Ficou ali com o papel de parede do planeta, está à noite, né? Então está mais escuro. E é isso. Beleza? Bom, essa é a dica que eu gostaria de dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa o seu likezinho aí, se inscreva no canal e ativa as notificações aí para saber todas as novidades. Beleza? Valeu e até a próxima. Beleza?